Hoje eu trago uma dica maravilhosa para renovar a pintura do banquinho utilizando tinta spray da Tec Bond é só fazer jatos curtos e rapidinho seu banquinho vai estar com uma cara nova eu vou deixar a referência dos produtos aqui na descrição do vídeo eu utilizei duas cores para esse passo a passo e ficou um resultado maravilhoso observa que é só fazer jatos curtos e aplicando aos poucos vai girando o banquinho seca rápido e o resultado fica maravilhoso é uma cor intensa, gostei muito do resultado agora na parte inferior eu vou utilizar a outra cor e vou colocar também na parte superior para fazer um detalhe aí para combinar mas observa que é super tranquilo já está quase pronto esse banquinho e eu fiz também um outro utilizando a tinta spray azul e já já eu mostro como que ficou decore de forma fácil e rápida não precisa utilizar primer porque essa linha da Expression é só aplicar mesmo a tinta spray e aí está o resultado final deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas e em breve tem mais passo a passo um forte abraço um forte abraço Obrigado.